Just wanna make you feel good Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal, novamente Família Cá estamos aqui com mais um vídeo de qual é a música Descubra o cantor, tá certo? E já vou falar um negócio Se você não deixar o gostei agora Você vai ter muito chulé Eita noite Então faz o seguinte Bora 15 mil likes no vídeo agora Pra ter mais vídeos assim De mapa de qual é a música E também comenta aqui embaixo Qual o próximo, qual é a música Qual é o funk, qual é o sertanejo Qual é, vocês escolhem, tá certo? Comenta aqui embaixo E vamos para o vídeo Ah, e outra coisa Nesse momento Mano Pocão está em live lá no Facebook Então dá uma corrida pra lá Pois eu vou fazer um sorteio De uma blusa muito bonita, tá certo? Vai que você ganha aquelas blusas Que parecem uma galáxia, um espaço Muito legal Então corre lá pra página do Facebook Pois eu estou em live agora Corre lá, tá certo? Mas deixa o gostei aqui antes E vê o vídeo primeiro Tá certo? Então vamos lá É... Aqui o criador do mapa Foi o Chalce O Twitter O YouTube dele Muito obrigado por jogar meu mapa Mas calma lá Chalce Que eu ainda não joguei Olá Ah, deixem o like do vídeo Sejam todos muito bem-vindos ao mapa Descubra a Música pelo Toque Nesse mapa vocês pegarão um disco E colocarão para tocar E você irá ouvir um toque Uma batida de alguma música Tipo um... E vocês terão que descobrir qual é a música Observação O toque barra batida Foi feito pela... Ei... Então vai ser... Tux... 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 Mesmo Boa sorte Então... Aqui Ouviram a voz do dono do mapa E aí galera Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Chalce Beleza Chalce Então... Vamos lá Opa Né... Deixa eu ver Vamos começar por aqui Por aqui Eu vou tirando os tapetinhos Pra gente saber Da onde que a gente veio Tá bom? O disco quebrado Eu tenho certeza Que vai ser uma música bem... Vamos ver Espera aí Vamos lá Galera Não faço a ideia O que que é isso daqui Vocês sabem que música que é essa? Comenta aí embaixo É assim Chalce O que tem que fazer? Muito difícil desse jeito aí É difícil, mano Pegue o disco Vamos ver Vamos ver Galera De novo pra vocês Vou dar a chance De vocês comentarem Aqui embaixo Pra tentar adivinhar Tá bom? Ó Comentaram? Eu tenho certeza Que é o hino nacional Galera Ouvir Ouvindo do Ipraganai Nacional É o pedrinho cantando nacional É o pedrinho cantando nacional Vuvuvuvuvuvuvuvuvuê Vamos lá Que isso é um gato? Chelsea, isso é um gato Galera, eu não sei o que que é Galera, não faço a mínima ideia Nossa, Extentation Não faço a mínima ideia Porque, galera, eu nunca escutei ele Nunca escutei De verdade Vamos ver essa daqui Ah, essa eu sei Vocês adivinharam? Ó, vou cantar junto Baby, baby, baby Oh Baby, baby, baby Oh I know you can Just be there Espera aí Ixi, vamos lá Pegue o disco Vamos ver se a gente acerta mais essa Do que de mim Do que de mim Vai Oh, baby, gosto mais de você Do que de mim MC Kevin e MC Quequel Haha, moleque Essa eu acertei Essa eu sabia, hein Essa eu sabia Aqui Vamos lá Opa Olha aí O que que é isso? Galera, não faço a mínima ideia do que que é isso Vamos ver? Nossa Nunca escutei essa música Eu não sei nem como começa Mas daí a culpa é minha, né Porque, na verdade, eu que não sei qual que é a música Então vamos lá Galera Não faço a mínima ideia de que música que é essa Vamos ver 50 reais Toma aqui os 50 reais Ah, não, não, não Você não fez certo, Charles Não, não, não Não aceito Porque essa eu escuto Vamos ver agora Aqui Ah Ah Essa eu sei Gustavo Lima E você Gustavo Lima Vuvu É aqui, ó Ah, tô falando Gustavo Lima Respeita O copão, galera Respeita Vamos ver agora Peraí, vou ter certeza Esse cara sou eu Esse cara sou eu Não sei quem canta Mas ele falou Esse cara sou eu Ah Roberto Carlos que canta Eu pensava que era Aguinaldo Raios Nada a ver, né galera Vocês nem devem saber Quem que é Roberto Carlos Aqui Aqui Vocês conhecem o Roberto Carlos? Comenta aí Vocês sabem quem que é Roberto Carlos? Eu acho que não Porque vocês são muito novinhos Vamos ver Peraí Vamos ter certeza Mais uma vez Vai malandra Vai malandra Anitta Anitta Ah, galera Respeita Se vocês querem mais mapas assim Galera Vamos dar a ideia De fazer um mapa Tipo Qual é o funk Qual é o sertanejo Qual é a música gospel Qual é Comenta aqui embaixo Se vocês querem E vocês gostaram dessa ideia Tá certo? Fiquem com Deus Um forte abraço Do Mano Pó Vamos para o final do mapa Opa Twitter do criador do mapa Aqui, ó Canal do YouTube E também Muito obrigado Por jogar o meu mapa Aceitam sugestões Então Eles vão dar sugestões Aqui embaixo Para vocês Chauce Fique com Deus Família Beijo do Mano Pó Vai lá para o vídeo Vai lá que tem Live no Face Beijo do Mano Pó Beijo do Mano Pó